Terceiro episódio do nosso modo carreira com o Bônuson chegou, chega de espera, e chega de espera pra mim também, que tava até esperando aqui a camiseta linda nova da Internacional, que a LJ Importes me mandou, LJ Importes, muito obrigado, se você não conhece a LJ Importes, eu vou deixar aí na descrição, segue os caras lá no Instagram, mano, porque ó, só tem produto de qualidade, você vai receber na sua casa, e se você falar que veio pelo canal Marshall, a personalização, o seu nome, o seu número, é de grátis, é no Vasco, é na faixa, fechou rapaziada? Vai lá, dá uma conferida lá, se você curte aqui o manto, ou os mantos, vai lá na LJ Importes, garanta já a sua, que você vai se receber, vai se receber, não, você vai receber na sua casa, sem dor de cabeça, com o melhor preço aí, fechou rapaziada? Vamos parar de enrolar então, vamos lá pro nosso terceiro episódio, porque hoje tem a finalíssima, aqui da pré-temporada, e temos também novas contratações, quem será que vai integrar o Moroção da Massa? Vamos lá ver! Então vamos lá rapaziada, se liga aí ó, vamos começar o episódio de hoje aqui ó, na central de transferência também, onde terminamos o vídeo anterior aqui, pensando na contratação do Timo Werner, e é o seguinte, a galera aí pediu, falou que sim, Timo Werner no Moroção, a grande maioria, então eu vou atendê-los, se liga aí, a gente vai dar o Paco Alcácer, ainda vai sobrar o Gutz pra gente trazer outro jogador, e o Timo Werner, será que ele vai querer vir? Será que ele vai aceitar vir aqui pro Moroção? Vamos lá, vamos conferir então, vamos pagar a janta pro cara, e vamos tentar trazer ele pelo estômago aqui, se bem que o salário dele já é alto hein mano, o salarão dele lá, é bichão, é alto pra caramba, 92 milhas mano, é bastante dinheiro mano, bastante dinheiro, vamos lá, ele quer a função aqui ó, de crucial que eu ofertei, ele aceitou, ele quer uma duração de contrato de 5 anos, eu vou aceitar, e agora, vamos ver, eu vou desconsiderar, vamos ver se ele vai querer, ele não vai querer multa, fechou mano, estouro, eu vou fazer a contra, removeu o bônus, deixar as luvas, 88, ele vai reduzir o salário dele, de 92 pra 88 pra vir jogar aqui no Borussia, isso sim que é vontade de jogar aqui no Borussia, então tá feito, Timo Werner é o novo contratado aqui do Borussia Dortmund, seja bem vindo mano, vamos lá, agora destruir com esse atacantaço aqui no nosso elenco hein, enquanto isso cara, eu tenho aqui ó, Coratemo que ele e o Pamecano, e o Tanaoli não veio nenhum relatório, o Rodrigo não veio relatório, o Murilo também não, o Hermoso também não, o Henrique também não, temos aqui o Jonathan Tata que eu coloquei, temos o Ferran Torres também que eu coloquei, e o Rafael Leão ali também que eu coloquei pra jogar na ponta mano, estão falando aí que ele seria uma boa pedida, deixa eu dar uma olhada aqui também, que ali ele tá só como atacante mano, ele joga pelas pontas também, eu não sei, eu não sei, e se ele joga, eu não tô vendo ali não mano, mas enfim cara, mas enfim, seria uma boa, molecote aí de 20 aninhos joga lá no Milan, seria legal também, eu gosto dos portugueses aí, então vamos ver o que vai rolar, temos aqui também o Ferran Torres, também seria uma boa pedida, mas vamos ver o que vai dar, eu vou adiantar, vamos jogar a finalíssima, vamos ver se vai vir o relatório do Olheiro, enquanto a gente joga aqui a final contra o Valencia mano, contra o Valencia, opa, já chegou algum e-mail aqui, vamos ver rapidão aqui ó, o Akanji foi vendido, fechou, temos aqui o Zagadou, sei que eventualmente vai procurar o Zagueiro Substituto, e eu posso preencher a vaga do time se tiver a chance, é claro né, o Akanji saiu fora, o Zagadou já tá querendo segurar a vaga ali né mano, já tá querendo pegar, então eu vou falar aqui que ele vai ter que se esforçar pra chegar lá, e vamos ver o que vai rolar, eu preciso de um cara agora, pro lugar do Akanji mulecada, pro lugar do Akanji, e se liga, 34 milhões de verba, eu vou contratar talvez lá o Upamecano, eu não sei, vamos ver aqui, vamos jogar a finalíssima, quem que tá ali é o Pistek mano, deixa eu colocar, eu vou fazer o seguinte pra esse jogo aqui mano, eu vou colocar o Zagadou, até que a gente não chega com ninguém ali, vou colocar o Zagadou ali, e vou trazer o Rafael Guerreiro aqui, pra lateral esquerda, e ó, claro, 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 Timo Werner, titularzaço lá na frente, o restante do time vai ser esse daqui mano, o Delaney, eu gostei dele ali mano, eu gosto dele, porque como você pode ver ali na defesa cara, o Bran, ele não volta pra defender, né, ele não ajuda muito na defesa, e a dedicação da defesa do Delaney é muito alta, então eu vou deixar o Delaney por enquanto aqui, e depois eu troco aí com o Bran, e o Zakaria também entra, beleza? Vamos salvar, uuuh caraca, não salvei? Não salvei, eita! Não, você é burro cara, que loucura, como você é burro! Agora eu salvei, agora eu salvei rapaziada, então vamos lá mano, vamos lá então, é, opa, não, não, calma, calma, que isso rapaz, que isso, vai sair do Motocarreira, mas nem comecei a gravar, já vou sair, não vou não, vamos lá pra final aqui, contra o Valencia mano, contra o Valencia, vamos ver como é que vai ser a estreia aí do Timo Werner mano, Timo Werner vai estrear hoje, tá aí o time, ó, o Guerreiro lá na lateral, o Romel Zagadou cobrindo ali a vaga deixada pelo Wakanji, e a gente vai ver ainda nesse vídeo aqui quem que eu vou contratar no lugar dele, fechou? Vendário, 5 minutos, o tempo tá bom, cara, adorei essa camisa da Internacional, e bora lá! É isso aí molecada, vai começar o jogo, rola a bola aqui, pro primeira final do Borussia, sobre o meu comando hein mano, será que vai dar bom, será que eu vou conseguir sair daqui com o careco? Eu espero que sim! Borussão, vamos lá cara, não me decepcione hein! Sancho, deixou com o Witzel, o Witzel devolveu no Sancho, e tem o Hakimi lá ó, isso! Boa bola pro Hakimi, a marcação chegou, tá apertado, abriu o espaço, tentei o cruzamento, muito fechado, muito fechado, muito apertado aqui, a lateral pro Borussia, aqui, eita rapaz, eita rapaz, eu cobrei errado mano, adoro quando isso acontece, adoro, adoro quando isso acontece, agora tem que tomar cuidado com o contra-ataque aqui do Valencia, olha só o contra-ataque mano, ai 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 pai, segura, vamos segurar, lá na entrada da área, gameiro! Caraca Burke, caraca Burke, ó, salvou hein! O Burke salvou, porque a bola tinha um destino, e era fundo do gol cara, era lá nas redes, ainda bem que o Burke salvou, vamos tomar cuidado no escanteio, bola na área, Sancho no primeiro pau, afasta, é o outro escanteio, pressão zaça do Valencia, aqui no começo hein, pressão zaça do Valencia, vamos lá, vamos tirar essa bola daqui, vamos tentar aquele contra-ataque, aquele contra-ataque que a gente sabe que a gente tem um contra-ataque mortal, será? Ai, ai ai ai, vai, 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 olha o parejo, vamos, segura, segura, boa gameiro, gameiro não, guerreiro, gameiro, gameiro na cabeça aqui velho, você é louco, sai pra lá rapaz, Sancho, nossa, se jogou, herói, pra atirar de lá, ai, 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 mano do céu, só tá dando Valencia, não consigo sair daqui, 19 minutos de jogo, e eu tô preso dentro da minha área, mano, que finalíssima é essa, vamos, vai, tira, tira, boa Burke, boa, boa, vamos, vamos agora, vamos, vamos rápido, vamos rápido, vamos, isso, saiu bem o Burke, boa bola do Hazard Condelani, olha o Royce, isso, mano, que bolão, que bolão, vamos, Royce, vamos, Royce, vamos, Royce, ai, 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 não acredita, mano, eu devia ter chutado com o Royce, mano, a barcação tava apertada, eu falei, mano, eu vou mandar no time o Werner ali, cara, meu Deus, cara, caraca, moleque, que contra-ataque foi esse, vamos lá pro escanteio, olha o Marco Royce, veio buscar, olha aí, o Werner tocou mais atrás, o Sancho, a bola voltou, o Zagadou encheu o pé, ah, caraca, ah, mano, olha o Gameiro, caraca, 1x0 Valencia na final, rapaziada, 38 minutos, só tá dando os caras, velho, só tá dando os caras, mano, meu Deus do céu, olha aí, ó, como eu abri, velho, eu abri muito com o Zagadou, aí eu fui seco em cima, o Gameiro deu um baita de um drible em mim ali, que eu fiquei vendo estrela, 1x0, é, rapaziada, o primeiro tempo não deu, tô saindo daqui, cara, atrás do placar, vou ter que correr atrás aí, tô saindo no Preju, na minha estreia do time o Werner aí, cara, olha aí, Valencia finalizou 9, eu finalizei 4, acertei 3, mas olha a pós de bola, cara, só tá dando Valencia, tô tomando uma pressão incrível, mano, incrível, vamos lá, rapaziada, vamos fazer alterações aqui, o time tá bem cansado, mano, o time tá bem cansado, eu vou colocar o Zachary aqui no lugar do Delaney, que tá cansado, o Witzel por enquanto eu não vou poder tirar, cara, eu não vou poder tirar, eu queria colocar o Bran, mas eu vou deixar o Royce mais um pouquinho, vou deixar, eu vou tirar, cara, o Guerreiro também tá bem cansado lá, mano, lembrando que é pré-temporada, eu posso fazer bastante substituições aqui, e eu vou fazer essas substituições que eu posso pra dar fôlego aqui, mano, vou colocar o Pistec, vou colocar essa galera que não tava jogando, depois eu vou tirar o Royce aí, o Sancho tá bem cansado também, mano, tem que dar um jeito aqui, acho que na verdade, velho, eu vou fazer o seguinte, mano, acho que eu vou colocar o Hazard pra jogar aqui no lugar do Sancho, e vou colocar o Bran lá na ponta, mano, vamos ver o que vai rolar, vamos ver como é que vai ficar o time, vamos ver que eu preciso fazer gol, mano, preciso fazer gol, vamos pra cima, vamos lá, Brução, vamos se dar por vencido ou não, vamos embora, olha o Bru, olha o Bran, chegando, seu primeiro lance na trave, meu Deus do céu, seria lindo fazer o gol agora, hein, seria lindo se tivesse saído o gol agora, seria maravilhoso, Witzel, olha aí o Borussia, vem tentando a pressão, o Bran deixou bem a bola pro Scholes, vamos, atrás, o Royce, ai, 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 vai, bate meu irmão, bate meu irmão, rapaz do céu, quase, hein, mano, quase que no comecinho aqui eu consigo já empatar o jogo aqui, o Bran chutou uma na trave e a outra, olha que defesaça do goleiro, meu irmão, vamos lá, Brução, vamos lá, Brução, o Borussia não se dá por vencido, rapaziada, não se dá por vencido, Marco Reus, se liga, Timo Werner, ai, eu tentei deixar aqui com o Witzel, mas não deu certo, vamos que é nossa, Pistec, isso, Hazard, Zakaria, boa bola, olha aí, o Royce, mandou boa bola com o Hazard, ai, mano, eu passei pela marcação e ele largou a bola assim que eu passei, velho, vamos, Zagadou, isso, ai, 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 não pode, né, aí não pode, não pode errar esse passe, velho, olha aí, ai, isso, boa, Scholes, vamos, meu irmão, vamos, meu irmão, vamos, meu irmão, boa bola aberta para o Witzel, olha o Witzel onde está, rapaziada, olha o Witzel onde está, isso, boa bola, Zakaria enfeitou bonito, caraca, que toque bonito do Zakaria para o Reus, hein, Zakaria monstro, roubou, Reus, se liga, olha aí, olha o Borussia, olha o Borussia, olha o Reus, olha o Bran, olha a bola para trás para o Reus, meu Deus, esse goleiro está pegando tudo, cara, que isso, esse goleiro está impossível, ele está impossível, cara, minha nossa senhora, vamos mandar essa bola na área, se liga, rapaziada, nossa, meus dois jogadores, um enroscou no outro, que maravilha, né, que maravilha, Zakaria, Witzel, boa bola para o Reus, tirou da marcação, bateu no canto, eu estou falando, eu estou falando desse goleiro, que goleiro é esse, mano, esse goleiro é impossível, Zakaria de novo com ela, marcou o Reus, olha aí o Timo Werner, boa bola enfiada, vamos, Hazard, está lá, moleque, não acredito, demorou, mas chegou, mano, demorou, mas chegou, está aí o gol de empate, Torgan Hazard, velho, participação de quem? Do mito Timo Werner, mano, vai ficar com a 9, hein, eu não mudei o número dele, eu esqueci, cara, mas vou colocar ele com a 9 ali, mano, olha aí, bateu bonito ali, rasteirinha, ai, mano, que alívio, que alívio, vamos para cima, Borussão, vamos para cima, vamos dar uma olhada antes aqui, molecada, vamos dar uma olhada antes aqui, que o bagulho está embaçado, cara, o Witzel está pregado, mano, está pregado, eu vou colocar o Guts ali para jogar no lugar dele, apesar do Guts jogar mais à frente ali, mano, eu vou ter que deixar ele aqui, cara, se eu colocar o Royce e tomar um contra-ataque, o Royce não vai segurar, mano, o Royce não vai segurar, então vai ser, cara, vou inverter, vou colocar o Bram ali, mano, no meiuca, vamos colocar o Bram na meiuca, o Guts lá do outro lado, vamos lá, vamos com o que tem, né, mano, vamos com o coração também, vamos com o que a gente tem, vamos com o coração, vamos com o garra, vamos virar esse jogo, mano, vamos virar, e vem Borussia, vem Borussia, Timo Werner, olha aí a jogada do Timo Werner, vamos, olha o Zacarias chegando, ai, mano, estava gritando gol aqui já, Zacarias, nossa senhora, olha, bateu de primeira, mano, e bateu muito bem, cara, muito bem, a bola passou muito perto, Ah, mano, aí não, né, aí não, né, caramba, eu dei o bote, o cara passou a bola no meio das minhas pernas, velho, ai, cara, não acredito, mano, ó, se liga, eu acho que foi agora, ó, ó, nossa, que gaia, velho, meu Deus, que golaço, 2x1, demorei tanto aqui para mim conseguir o empate, mano, apanhei tanto para o empate para dar aí o gol, ai, velho do céu, vamos lá, mano, eu vou continuar tentando as coisas loucas aqui que eu puder, cara, vamos, Haaland, vamos lá, ai, 80 minutos, molecada, não tem nada perdido, não, 80 minutos e não tem nada perdido, 85 minutos e ainda tem Valencia no ataque, mano, nada que eu estou fazendo está dando certo hoje, rapaziada, pelo amor de Deus, vamos tirar a voa, Burke, vai, 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 vamos na velocidade, vai, 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 né, Burke, vamos, vamos, isso, vamos, vamos, meu irmão, olha o Timo Werner, vai, Werner, vai, chega, 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 não deixa sair, não, isso, Timo Werner, vamos, Timo Werner, vamos, Timo Werner, é agora, é agora, rapaziada, nossa, que passe, mano, que, nossa, na pontinha dos dedos ele tirou de lá, velho, nossa, eu ia, puta merda, cara, não acredito, não acredito, rapaziada, olha aí, vem Valencia, vamos, Zagadou, vamos, Pistec, vai, vamos sair, vamos sair, vamos sair, que ainda dá tempo, vamos, 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 ainda tem jogo, vamos, Zakaria, vamos, meu irmão, boa bola enfiada, vai Haaland, vamos Haaland, vamos Haaland, na saída, ah, não acredito, mano, o goleiro ficou plantado, eu pensei que ele ia sair, para mim bater na saída, ele ficou parado, velho, perdi a chance de gol no finalzinho, mano, ai, cara, cara, futebol é isso, mano, futebol é isso, nem sempre a gente ataca, 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 a noite não foi minha, infelizmente não deu, cara, que vai ser, ó, o gosto, o gosto da vitória, velho, eu tô com gosto, agora amargo aqui, velho, porque, mano, eu ataquei muito, cara, ataquei muito, eu tive muitas chances, principalmente agora com o Haaland, eu podia ter empatado o jogo, não acredito que eu perdi esse Goku Haaland, cara, e agora, tá aí, o Valencia erguendo a orelhuda, erguendo a taça que era para ser minha, cara, que sacanagem, mano, que sacanagem, mas fazer o que, né, mano, fazer o que, isso é o futebol, né, velho, isso é o futebol, eu joguei bem, mano, eu joguei bem, o Borussia jogou bem, até com as alterações meio malucas aí que fizemos também, deram certo, infelizmente eu não consegui, cara, mas, mano, o que, olha, uma, duas, três, quatro, mano, o que esse goleiro, o que o Jasper Sillsen, sei lá como é que é o nome desse cara, que ele pegou de bola aqui, não é, nossa, não é pouco, hein, mano, não é pouco. Olha aí, rapaziada, o jogo no segundo tempo foi bem mais equilibrado, conseguimos puxar a posse de bola aí para 48% contra 52, os caras finalizaram bastante mais no primeiro tempo, é claro, mas tá aí, ó, 12 finalizações para eles, 14 para a gente, o Borussia acertou 9, cara, e, nossa, foi incrível, Litorgan Hazard, 8,7 para ele aí, infelizmente, não deu para mim ainda, hein. Então vamos lá, rapaziada, ó, saiu o relatório, temos aqui o Konaté, o Mukiele e o Pamecano, que são os jogadores que eu gostaria de contratar, aqui, ó, 31 milhas, 21 milhas e 26 milhas, e aqui no caso, mano, o Konaté é o que tem a maior dedicação na defesa, e se for para mim colocar ali no lugar do... do Akande, que eu acabei de vender, acho que o Konaté seria mais certo. Alguém aí de vocês falaram aqui do Andrés Murilo, mano, da Colômbia, só que assim, ó, overall de 66 com 23 anos, mano, aí tá de sacanagem, né, velho, tá de sacanagem, é claro que eu não vou contratar, eu vou até remover da lista aqui, porque não dá, não dá, rapaziada. O Rodrigo que vocês estão pedindo, ó, o clube não vai vender o jogador, a gente só pode conseguir ele aí através da multa recisória, é 49 milhões e 500, e eu não tenho essa verba, até porque não vendemos jogador, não recebemos oferta. O único que foi vendido é o Akande, e eu preciso contratar um zagueiro para o lugar dele. Jorotantá, ainda não veio relatório, cara, vou esperar o relatório do Jorotantá para decidir qual zagueiro que eu vou contratar para o lugar do Akande, beleza? Então, enquanto isso, eu vou dar aquela avançadinha de leves aqui, mano, de leves aqui, e vamos ver o que vai acontecer. A gente tem aqui uma oferta pelo Delaney, o Delaney eu não tenho interesse de vender, cara. Alguns de vocês aí podem falar até para vender e tudo mais, mas, cara, eu gosto dele, velho, eu gosto dele, ele pode valer, bom, vamos lá, vai, até 39 milhões. Se eu conseguir 39 ou 38, eu vou, 39 ou 38, então eu vou colocar aqui, 38, fechou? 38,900, vou baixar até um pouquinho aqui para 38,5, beleza, vamos ver. Se conseguir nessa faixa eu vendo, se não, não. Rapaziada, ferrou, mano, ferrou porque é o seguinte, mano, o West Ham aceitou e paga aí os 39 milhões e 500 no Delaney, o Delaney 27 anos, volante e meio campo de 82. Eu posso vendê-lo e contratar o Henrican, mano, o Henrican está aqui, ó, ele tem 25 anos e 81, talvez eu até, sei lá, de repente troque seis por meia dúzia, né, mano? São dois jogadores mais ou menos equivalentes ali, eu gosto dos dois jogadores, mas o Henrican é um pouco mais novo e corre o risco de vir na vida real. Aí a gente tenta manter um pouco mais a realidade nessa contratação, tá certo? Nessa contratação. Então, cara, como eu falei, eu vou lá, eu vou aceitar a oferta, vamos vender o Delaney. Se acaso ele for, a gente pega o Henrican aqui para o lugar dele ou algum outro meio campo volante ali. Vou avançar mais um pouco aqui no tempo para tudo, para tudo que tem treino e tem um monte de coisa que chegou aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, o Delaney foi vendido, o Tonalha atraiu interesse, aqui é relatório, 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 fechou, vamos lá. Vamos lá para a aba da nossa central de transferência, vamos dar uma olhada aqui no relatório dos outros jogadores. Lembrando agora, então, que nós precisamos de um zagueiro e um meio campo volante também, mano. Temos aqui, então, ó, o Rafael Leão, ele acabou de chegar, ele não vai se transferir, então esquece, não vamos contratá-lo. Temos aqui o Ferran Torres, 19 anos, 13, entre 13 e 17, é um preço legal, é um preço bacana para adquiri-lo. O Jonathan Tai, vamos ver aqui, 23 anos, 81, 38. Eu acho que é mais estouro eu contratar o Jonathan Tai, mano, porque ele já tem 81 e 23 anos. 81 e 23 anos. É, na verdade, aqui, o Konatê tem 20 e 21 e o Pamecano 20 também, mano. Eu vou contratar o Konatê, mano. Eu vou pegar o Konatê, deixa eu ver o Hermoso aqui também. Não, eu vou contratar o Konatê, rapaziada. Na verdade, eu vou tentar contratar o Konatê para a vaga que o Akandia deixou. Vamos lá, então, vamos tentar fechar negócio, bater martelo aqui, entre 30 milhões aí. Lembrando também que fora o cara vindo aqui para o nosso time, sem contar que a gente enfraquece um pouco o adversário, né? O que também é sempre bom, né, mano? É sempre bom. Eu vou ofertar aqui, então, 30 milhões. Na verdade, não. Na verdade, eu vou ofertar aqui, ó, 26 milhões, mano. 25 milhões. Vamos ouvir aí o que eles têm a dizer aí. 25 milhões, o valor dele é de 18. Ah, melhora, eu ia ofertar 30. Ainda bem que não ofertei, mano. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou retirar essa cláusula. Vou ajustar, na verdade, a cláusula aqui, ó. Vou colocar uma cláusula de 5% para eles. Eu vou ajustar o valor de transferência aqui, ó, para 26,5. Vamos ver o que que rola, vamos ver o que que rola. 26,5 é uma cláusula de venda, eu tenho que melhorar. 27,800, a cláusula de 15. Eles ficam martelando essa cláusula de 15, eu não quero. Então, eu te dou uma cláusula de 10 e a gente mantém, vai? Vamos baixar para 10% e vai? Fechou, a proposta justa. E vamos lá, vamos conversar agora com ele para ver se ele vai querer integrar o nosso elenco. Imagina, o Konate aqui seria bem legal, mano. Bem legal mesmo, eu gosto de jogar com ele. Joguei, acho que no Play 4, né, que eu contratei ele lá também. E estou gostando, mano. Ele quer a função de rodízio aqui, mal é massa. Sabe ele que ele vai ser importante pra caramba. Mas vamos deixar ele no rodízio aí, mano. Vamos deixar no rodízio. 5 anos de contrato, vamos ver se é isso que ele quer. Sim, é isso que ele quer. Está ótimo. Ele não quer incluir a multa, beleza? Vou aceitar. E agora aqui eu vou chegar no acordo. Brará, brará. Aí ferrou, mano. Eu não gosto de dar salário para o jogador. Ele ganha 36, eu vou ofertar aqui 50 milhões. Lá, 50 mil, né? É um salário alto, né, mano? É uma proposta justa. Ele está satisfeito. Seja muito bem-vindo, monstro. Rapaziada, agora é a hora, mano. Borussia e Bayern. Final da Supercopa, mano. Vai ser um jogaço. Espero que eu consiga ser vitorioso no clássico aqui, mano. Eu espero que eu consiga sim. O que você espera da estreia? Ele mostrará que é o jogador certo. Vamos levar a moral do Konaté ali, mano. Quais são as minhas expectativas contra o duelo? É, cara. Eu vou fazer de tudo para vencer. É óbvio, é óbvio, né, mano? E o substituto, o da Rude pode preencher a vaga? Ele tem as qualidades, ele vai trabalhar duro. É a chance de ele se tornar uma lenda. É, ele vai trabalhar duro, mas eu não estou a fim de colocar ele lá, não. A gente vai contratar outro. Vocês estão ligados, né, mano? Coitado do cara. Coitado do cara, mano. Mas fazer o que? Futebol é assim, né, mano? Futebol é assim. Tem que brigar. Tem que brigar pela vaga lá. E agora aqui, ó. Eu vou de alternativo. Eles vão com o uniforme principal, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O time é esse que está na tela? Deixa eu dar uma conferida aqui. É isso mesmo. Vamos dar uma olhada aqui no gerenciamento do time também. Quem que eu estou levando? Se eu estou deixando alguém de fora? O da Rude. Deixa eu ver se ele tem lugar aqui. Eu vou colocar ele aqui no lugar do Ritz, né, mano? Porque provavelmente o goleiro eu não vá precisar usar. Tomara, né? Tomara. Eu acredito que não. É bem difícil de goleiro se machucar assim. Então eu vou deixar ele aqui só para eu me lembrar dele também quando eu precisar, né? O restante do time é esse daí, mano. É esse daí. É uma partida muito importante. Muito importante. Eu quero muito vencer. Principalmente para eu não esquecer o resultado do jogo anterior. Está nevando. Está nevando, não. Está com uma névoa leve aqui. Cinco minutos lendário. Corução. Vamos para cima, mano. Vamos para cima. Vamos lá, Borussão. Vamos lá que eu vou cortar tudo aqui, mano. Quero nem saber de entrada. Não quero saber de nada. Quero saber da bola rolar e quero saber do Borussia vencer, mano. Então vamos. Borussão, vamos para cima. Ai, ai, ai. Já aos três minutos. Aos três minutos já tem Bayern. Vai. Sancho, pelo amor de Deus. É para o outro lado, né? É para o outro lado, mas é tiro de meta? Não, é o descanteio, mano. Não entendi muito bem o que aconteceu ali. Mas o certo é que aquela parada lá era para o outro lado. Isso. O Witzel mostrou como é que faz, hein? Vamos lá. Ah, ai, ai, ai. Boa, Sancho. Boa, Sancho. Vamos. Vamos, Witzel. Acertou bem o passe, tipo o Werner. Isso. Saiu bem da marcação. Ai, Werner, seu monstro. Vamos, meu irmão. É o Sully. Olha o Sully. Olha o Sully. Ele saiu. Ele saiu da marcação. Vamos. Olha o Werner. Trouxe para o meio. Ah, moleque. Sangue frio, cara. Eu fui meio com a minha mesmo. Eu ia tocar. Só que na hora da passagem, cara. Fechou um jogador do Bayern lá, que eu não sei quem é, mano. Ia complicar um pouco minha vida. O goleiro tinha a vantagem de sair ali e conseguiria pegar essa bola, cara. Por isso que eu optei pelo lance individual, cara. Que golaço. Olha aí. Ele fechou o meio lá, cara. Nossa, mano. Era o Hazard que fechou junto ali, né? O Torgan Hazard. Ainda bem que o time Werner é monstro demais. Resolveu sozinho. Bateu para o gol e está lá. 1x0, Borussão. Vamos. Witzel deixou aqui com o Guerreiro. Guerreiro mandou para o Reus. Olha o Reus de longe. Ai. Passou perto, hein. Passou perto. O Borussia está com tudo, mano. Está com tudo, velho. Deixa eu arrumar esse cabelo aqui. Olha aí, cara. Mano, passou muito perto essa bola. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, 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 vai. Não, passou perto. Vai, passou perto. Passou tão perto que o goleiro defendeu, mano. Eu não tinha que prestar atenção que tinha sido defesa, não, velho. Vamos. Vamos, Borussão. Olha lá. Descanteio cobrado. Vai sobrar, vai sobrar. Vai sobrar aqui no Marco Reus. Marco Reus tentou. Arrumou espaço. Não conseguiu muito marcado. A bola sobrou aqui com o Hummels. Vamos atrasar lá. Vamos manter a posse de bola. Cabeça no lugar. Vamos trabalhar a jogada. Vamos trabalhar a jogada. Ai, mano. Eu pensei que o Hakimi ia passar. Ai, que maravilha, né? Vamos trabalhar a jogada e eu passo errado. Vai, vai, vai. Apertar, aperta, aperta, aperta a saída. Isso. Bicudão pra frente. Bicudão pra frente é nóis, fi. É nóis, fi. Vamos. Olha o Reus. Com certo espaço. Tem que testar o Neuer, né? Ver se ele tá esperto. Vamos ver se o Neuer tá esperto, né, mano? Se liga aí. Bateu bonito, hein, mano? Olha que enchida de pé, voou grama pra tudo quanto é lado e o Neuer fez uma defesaça de mão trocada. Vem a Laba. Olha o Alaba e Coutinho. Alaba e Coutinho. Coutinho tentou a jogada aqui no canto. O Hakimi tá em cima. O Alaba mandou de letra. Belíssimo toque do Alaba. Burk do céu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Burk. Assim não, Burk. Assim não, mano. Cê é doido, bicho. Assim não, rapaz. Ele se palmou pro meio da área. E agora o Zacaria. Vamos, Zacaria. Manda a bola. Manda a bola. Vai, 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 vai. Ai, droga. Não era ali, cara, que eu ia mandar essa bola. Não deu certo. Agora eu tô tomando uma pressão danada aqui do Bayer, cara. O Bayer tá vindo com tudo pra cima, rapaziada. Olha o Couto. Olha o Couto. Hakimi, monstro. Hakimi, monstro. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Isso, Sancho. Vamos. Vai, o Sancho na velocidade. Na velocidade. Ele tá cansando, mano. Ele tá cansando. Se liga. Vai. Isso. Atrás. Ai, Kimmich, seu safado. Você salvou em cima da hora, hein, mano. Em cima da hora, porque o Zacaria tinha chegado nessa bola, cara. O Zacaria chegou. Olha aí. Vem o Hakimi em cima do Kimmich. Ainda bem que o Rummich conseguiu afastar essa bola. Vamos lá, manos. Vamos trocar jogadores aqui. Se liga. O Zagadou tá bem cansado. Eu vou colocar lá o Shoes. Vou colocar o Bram aqui no lugar do Royce. Na verdade, não, mano. Eu vou colocar o Royce aqui no lugar do Witzel. Caraca, não vou não, velho. Não dá, né, mano. Vou colocar aqui o... Putz, aí eu não vou colocar o Haaland, mano. Eu não vou colocar o Haaland. Eu vou colocar o da rua aqui no lugar. Ai, não tem mais. O que eu troquei, mano? Eu troquei o Shoes. O Bram. Ah, o Zacaria, mano. Puta merda. Aí moeu, hein, mano. Aí moeu, hein, cara. Não vou nem colocar nem... Vamos lá, mano. Vamos lá. Tem nada perdido, né, mano? A gente tá ganhando. Vamos lá. A gente só precisa segurar a bola no ataque lá, velho. Vamos que dá. Vamos que dá. Vai, 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 Witzel. Vai, Witzel. Isso. Isso. Vai, Shoes. Vai, Shoes. Você tá descansado. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Isso. Bolão pro Bram. Vamos, Bram. Vamos matar o jogo, Bram. Vamos matar o jogo, Bram. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Dividiu. Ô, louco. Ô, louco, mano. Caraca, velho. A defesa do Bayern é forte demais, mano. É forte demais. Os caras estão em todas. Os caras estão em todas. Olha o Sancho. Roubou bem a bola. Se liga. Timo Werner. Deixou aqui com o Dahu. O Bram passou embaixo. O Werner tá lá pra matar. Timo Werner. Timo Werner. Cara, o cara decide. O cara decide o jogo. Timo Werner. Que atacantaço, mano. Que contratação maravilhosa, mano. Que contratação. Decidiu a finalíssima aqui, hein, mano. Decidiu a finalíssima. Dois gols de Timo Werner aqui. Pro Borussia Dortmund, cara. Os 86 minutos. Falta pouco. Boa bola nele. Boa bola no Bram. Vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão. E tentou a jogada. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Pra mim foi falta ali. O visão não deu. Mas não interessa. Não interessa. Porque conseguimos o nosso primeiro caneco, cara. Não conseguimos o da pré-temporada. Mas conseguimos um bem importante aqui, cara. Um bem importante. A final da Supercopa em cima do Bayern de Munique. Nosso rival, cara. Nosso rival. Vamos lá. Vamos ver nossos jogadores erguendo o caneco. Um abraço. Então é isso daí mano, é isso aí A Supercopa é nossa, dois gols aí do nosso recém-contratado Timo Werner Vamos lá, 9.2 para ele hein mano Vamos lá para a entrevista pós-jogo aqui Vamos ver o que vai ser perguntado aqui para o nosso queridíssimo treinador Vamos lá, vamos dar uma olhada O Conater fez uma bela atuação em sua primeira partida É claro, está claro porque o contratamos, óbvio Óbvio, ele está feliz, eu também estou Borussão também, vamos lá Vocês estavam mesmo tão confiantes assim? Cara, vencemos a final velho Claro que ele estava confiante, ele estava querendo ir para cima E Hazard continua arrebentando em campo Ele merece os elogios porque está jogando muito Acabou aqui a câmera mano Aqui o Chus ficou decepcionado por não ter jogado Vou falar para ele que o rodízio é importante E realmente cara, eu precisava colocar outros jogadores Não ele neste jogo, no próximo ele joga E se liga aí ó, Marco Reus vai aparecer aí na propaganda aí ó Que Marco Reus não decepciona e realmente não decepciona Borussão campeão aí da Supercopa com dois gols do Timo Werner A nossa contratação do episódio de hoje O Conater também jogando bem pra caramba Cara, gostei Gostei bastante do elenco do futebol que o elenco apresentou E você, o que você achou? Deixe aí nos comentários Borussão jogou bem? Não jogou? Deixe aí as suas impressões Agora a pergunta que vai ficar pra vocês aqui É a seguinte rapaziada É a seguinte Eu vendi lá o Delaney Quem que eu vou contratar no lugar do Delaney? Lembrando que eu quero a mesma função Vocês acham que o Henry Kahn Seria uma boa eu trazer aí Pra tentar manter um pouquinho aí da... Não é da realidade né mano Isso aqui é um jogo, isso aqui tal Mas assim, como é uma contratação da vida real De repente seria legal Deixa aí nos comentários Quem que vocês querem que eu traga no lugar do Delaney E o valor da verba que eu tenho pra trazer o jogador no lugar do Delaney É 41 milhões e o Mario Gotsi Beleza? Tenho o Gotsi e mais 41 milhas pra fazer contratação Então deixa aí nos comentários quem que você quer aqui no Borussia Fechou? Espero que você tenha gostado do episódio de hoje Se gostou, deixa aquele like Compartilha mano Compartilha que me ajuda pra caramba Vai, compartilha aí que eu vou esperar Vai Isso, compartilhou? Compartilhou, é isso mano Compartilhando, me ajuda pra caramba Eu espero muito ver você no próximo episódio Um grande abraço do Marshall e tchau